Ali não conseguir Candreva dar seguimento à jogada. Bem, Eliseu. Este português nascido em Engra do heroísmo açoriano. Lá vai Ricardo Quaresma, cruzamento, é de gola! É um golaço de Éder! Éder a marcar pela primeira vez na seleção nacional a assistência de Ricardo Quaresma. E é por isto que Ricardo Quaresma está em campo. Ele pode sair-lhe mal cinco, seis, sete lances, como tem a sair quase sempre. Mas depois acaba por encontrar a solução no fundo de um cruzamento. É muito boa a forma como sai da frente do adversário, como depois com a parte interior do pé. Mete a bola à frente de Éder. E Éder, este é o tipo de lance que ele gosta. Vem embalado. Mas tudo começa aqui. Tudo começa nesta jogada individual de Eliseu. E o Eliseu lança Quaresma. Quaresma tem espaço para preparar o cruzamento. Que faz bem. E depois é à ponta de lança. Éder a marcar o seu primeiro golo com a camisola da seleção nacional, 18 jogos depois.